Então, vamos lá. Hoje, 27 de 10 de 2021, numa quarta-feira, nós vamos dar início a nossa aula de Geografia do segundo ano, ok? Então, vamos lá, turminha. Bom dia, né? Primeiramente, bom dia para vocês. Vamos iniciar a nossa aula. Na página 4 do nosso manual, vem falando sobre solo, a superfície em que vivemos, certo? E nós temos, a princípio, na página 2, já a segunda questão, letra A, que ele diz assim, no espaço abaixo, o desenho, um lugar onde você vive, mostrando quais usos as pessoas fazem do solo. E a gente viu, na página anterior, a utilização do solo. No caso, a página anterior mostra mais a questão rural, a zona rural. E nós, ou pelo menos a maioria, moramos aqui na zona urbana, que é a cidade. Mas nós, também, aqui na zona urbana, fazemos uso do solo. Não é de maneira, né? Construindo as residências, construindo os comércios, utilizando esse solo para a locomoção, seja a pé ou seja através de veículos. Se utiliza também, aqui na zona urbana, esse solo para o motivo. Mesmo estando na zona urbana, existem alguns lugares mais afastados um pouquinho, dentro do perímetro urbano, que tem pessoas que fazem plantio, que plantam alimentos. Por exemplo, ali mesmo, que eu prestei atenção, ali próximo ao Pelotas, o Paulista, tem algumas áreas, não é? Que elas eram áreas que não eram asfaltadas, era solo mesmo. E aí, algumas pessoas fizeram plantios ali, sabe de quê? De banana, que são as bananeiras, de acerola, pés de acerola, macaxeira. Então, dentro do perímetro, dentro do urbano, dentro da cidade, em áreas ainda movimentadas, porque essas são áreas movimentadas por veículos e por pessoas, existem o uso desse solo no plantio, tá? Para a gente poder perceber ou não, assim, só achar que o plantio de alimentos vai ser unicamente, exclusivamente da zona rural. É onde predomina. Mas aqui dentro do perímetro, dentro do perímetro urbano, existem algumas áreas que também se faz plantio. lógico, um porte menor, né? Ou seja, uma quantidade menor, às vezes só para subsistência, só para o consumo ali da família, mas tem, tá bom? Então, vocês vão fazer um desenho referente a esse assunto e pintar, deixar bem colorido. Na página 5, na letra B, lá em cima, diz assim, anote, nas linhas a seguir, quais são esses usos? Pronto, é o que eu falei. A gente utiliza esse solo aqui na zona urbana, não é? Para construções de residências, sejam elas casas ou apartamentos, que são os prédios. A utilização da rua para locomoção, seja ela a pé ou através de alguns meios de transporte, tá? Na página 5 ainda, na primeira questão, quando nós temos brincando com a cartografia, nós temos uma imagem, não é? Onde me mostra vários estabelecimentos. A princípio, a escola Mundo Mágico, que é o que a gente sempre vê nas nossas tarefas, mas nós temos também a faculdade, uma associação industrial, um estacionamento, um clube, e a escola Mundo Mágico, certo? Quando a gente vem para a página 6, na letra A, lá em cima, nós temos assim, um foto que mostra a escola Mundo Mágico, está na imagem frontal, oblíqua ou vertical. Lembra quando a gente viu lá na nossa primeira unidade, essas três visões? E quando a gente olha aí a visão da página 5, não é? Que é uma visão de uma quadra, tá? Lembra quando a gente viu também essa questão de quadra em termos de perímetros, de cartografia? Quando ele me mostra essa imagem que eu tenho na página 5, ela está em que visão? Frontal, oblíqua ou vertical? Na vertical, não é isso? Porque eu consigo observar ela de cima para baixo, ok? Na letra B, ele me diz assim, observe novamente a imagem e faça o que se pede de acordo com as orientações do seu professor. Aí nós temos aí, localize e marque com um X na cor vermelha o topo do prédio da escola Mundo Mágico. Você vai voltar lá, na página 5. Vai observar onde está a escola e vai, ó, marcar um X na cor vermelha. Localize e marque com um X na cor verde. Outros elementos que fazem parte da escola, como a quadra de esportes. Vocês vão localizar a quadra de esportes nessa imagem e vão fazer um X na cor verde, ok? Já na letra C, você vai escrever nas linhas abaixo os usos do solo que aparecem em volta da escola, ok? O que aparece ou o que ele pede para a gente fazer em relação à imagem. Eu vou pedir para vocês escreverem o que aparece em relação ao uso do solo em relação à nossa escola. A escola Calão. O que é que nós temos em volta da nossa escola onde se utiliza o solo? Pensa aí para poder escrever, ok? Tá? Pensa aí. Letra D, agora que tal fazer um desenho na visão vertical? Escolha um objeto e coloque-o sobre sua carteira. Fique em pé e olhe-o de cima e desenhe-o no espaço a seguir. Para vocês que estão em casa, no espaço que vocês estão aí, tendo as aulas estudando, vocês vão pegar um objeto que pode ser esses objetos que vocês utilizam no dia a dia para assistir às aulas, no estojo, lápis, borracha, contador, talvez uma garrafa de água que tenha aí na mesa, o próprio manual ou caderno, enfim. O que vocês tiverem aí próximo de vocês como material escolar, tá? Para ficar mais prático. Vocês vão pegar, colocar sobre a mesa de vocês, se ainda não tiver, e visualizar eles de cima para baixo. Vocês podem se levantar e olhar para ele e ver o que vocês estão visualizando ali. Quais são os detalhes que vocês conseguem observar diante desse objeto? E aí você vai escrever, melhor, você vai desenhar nesse espaço que tem aí da letra verde, tá certo? Na página 6, na página 7, nós temos aí como tema problemas causados pelo mau uso do solo. A gente sabe que se o nosso solo for mal utilizado, ele vai se tornar um solo pobre. O que é um solo pobre? É um solo sem recursos minerais? É um solo que vai ser aquele solo ressecado, pobre de água, onde os minerais estão muito escassos pelo mau uso dele. Vai ser um solo muito rígido, onde o que se plantar não vai brotar, não vai florescer, não vai procriar. Então, se torna um solo pobre. Um solo de mago mesmo. Nós temos aí duas imagens. Essa primeira foto, onde tem escrito assim, o que é isso? É lá do início da nossa unidade, quando eles chegaram no ciclo e ficaram observando as fotos. nós temos assim, o irmão achou muito interessante a sua irmã fazer essa pergunta, que é essa pergunta, o que é isso? Pois ele também queria que o tio lhe falasse sobre a área da imagem que estava sem vegetação. Aí, ao lado, nós temos essa imagem ampliada, que onde ela está apontando é a imagem ao lado ampliada. Quando ele fala, na primeira questão, o que essa área pode ser? Quando nós observamos aí na imagem ao lado, que a maioria dela tem a cobertura vegetal, certo? Tem um verde, não é assim? Tem as plantações, que é a cobertura vegetal. Mas nós temos alguns pontos que ele não tem essa cobertura vegetal, que está no solo aparente. O solo está exposto. Essas imagens onde o solo está exposto, você acha que é por quê? O que foi que aconteceu ali que esse solo está exposto? E aí? Isso aí é uma área desmatada. Por alguma razão, essa área foi desmatada. Ou para a criação de pastos, ou para a criação de plantio de algum alimento, ou para a construção de alguma residência ou algum espaço que eles possam fazer uso para armazenar os materiais que são necessários e algumas ferramentas para poder cultivar esse solo, certo? Mas, no geral, a gente pode colocar que são áreas desmatadas, certo? Na segunda questão diz assim. Observe novamente as outras fotos da abertura da unidade da página 3. Qual delas mostra uma área desmatada semelhante à que foi apontada por Rita? Então, olha só. Volta lá na página 3 para vocês observarem todas aquelas imagens e digam aí, marquem aí com os estilos se foi a foto 1, a foto 2, a foto 3, a foto 4 ou a foto 5, tá? Que nesse caso, a que está mais semelhante a essa foi, no caso, a foto 1. Tá certo? Na terceira questão, ela é uma questão onde vai ser só falada. Nós temos aí a nossa corneta. Não precisa escrever. Mas ela diz assim. Você já viu alguma área desmatada no lugar onde você mora? Se sim, comente sobre isso. Caso aonde vocês moram tenha uma área que tenha sido desmatada, você vai dizer que sim e vai comentar. Vai dizer o que foi desmatada, se você souber. Ou o que é que tem nessa área. Caso você diga que não, não. Não tem o que sugerir, né? Se não tem área desmatada, não tem o que opinar. Na quarta questão, lá vem desenho de novo. Ele diz assim. Troque ideias com os colegas e o professor sobre as razões que levam o ser humano a desmatar uma área. Escolha uma delas e desenhe no espaço a seguir. Então, olha só. O que você acha que vai levar com que o ser humano, a pessoa, possa desmatar uma área? Você acha que qual é a finalidade dela desmatar essa área? Seja ela rural ou seja ela urbana? Porque a gente sabe também que tanto na área urbana quanto na área rural vai haver o desmatamento, não é? Você acha que é por quê? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente na zona urbana se faz o desmatamento para a construção de imóveis, de condomínios, seja ele casas ou prédios. É muito comum, por sinal, hoje em dia. A gente vê muitas situações como essa. Mas também existe o desmatamento na zona urbana para a construção de ruas, de avenidas, de situações que possam facilitar o trânsito, o deslocamento das pessoas. Já na zona rural, se é muito utilizado o desmatamento para o cultivo de plantações e para também a criação de pastos e daí criar animais. Como também, às vezes, para alguma construção, tipo uma residência, às vezes, como se chama, tipo um galpão para poder guardar ferramentas ou maquinários, também pode acontecer. Mas aí você vai pensar, ver o que você estudou, o que você assiste na televisão e poder dar a sua resposta e, consequentemente, fazer o desenho. Na página 9, a página 8, ela vem me falando sobre agricultura, que é o cultivo de vegetais, pecuária, criação de animais e o estravismo, que pode ser vegetal, animal ou mineral. Fazendo, assim, nisso, a gente vem para a página 9 e na quinta questão diz assim, vamos, deixa eu ler o textozinho que tem em cima, que diz assim, tio Luiz entregou ao sobrinho uma folha com algumas imagens. ele pediu ao menino que observasse bem cada uma delas e tentasse descobrir quais problemas ambientais estavam sendo retratados. Aí nós temos aí, na quinta questão, nós temos assim, vamos descobrir também quais são alguns desses prejuízos. letra A, descreva o que você vê em cada uma das imagens abaixo. Nós temos aí quatro imagens. Na primeira imagem, nós temos o quê? Nós temos o lixo sendo despejado, descartado, jogado fora em um ambiente que não é o adequado, em um ambiente que não é o propício. Ele está sendo jogado, descartado, diretamente aonde? No sol. E a gente sabe que esse lixo vai causar prejuízos para esse solo. Além de não ser o lugar adequado, porque vai atrair alguns animais e insetos, e daí causar doenças à população, às pessoas que podem estar morando ali próximo, vai estar prejudicando o solo. Tá? Porque esse lixo, ele vai soltar um líquido que se chama chorume e esse líquido vai prejudicar esse solo, podendo até, dependendo da quantidade, chegar ao lençol freático e, de uma certa forma, haver a contaminação do lençol freático, que são as águas mais profundas. Certo? Então, o que a gente observa aí nessa imagem? Que o lixo está sendo descartado de maneira incorreta. E esse lixo, detalhe que esse lixo é o lixo doméstico, não é lixo industrial. Esse que mostra aí na imagem é o lixo doméstico, aquele lixo que nós produzimos na nossa casa. Né? Que são o lixinho da cozinha, que são as sobras de alimentos, o lixinho do banheiro, o lixinho de embalagens que a gente utiliza e descarta. Tá? É esse lixo, o lixo doméstico. Na imagem ao lado, nós temos o quê? Nós conseguimos observar alguns animais que, no caso aí, são gados, são os bois, bois e vacas. Né? E a gente consegue observar o quê? Eles no pasto. Não é? Eles se alimentando, tem alguns aí, ó, se alimentando dessa graminha, né? Desse pasto. Esse pasto foi necessário o quê? Que fizesse o quê? Isso aí. Que fizesse, que causasse, que tivesse ocorrido o desmatamento. Lembra que a gente já viu isso lá atrás? Que para poder fazer, para poder ter o surgimento do pasto para a criação de animais, foi feito o quê? O desmatamento, tá? De alguma cobertura vegetal, às vezes, de uma pequena floresta, ou de uma cobertura vegetal mais ampla, né? Mais fechada, foi necessário fazer o desmatamento para a criação do gado e, naturalmente, o surgimento dos pastos, tá? Na imagem 3, que é essa primeira imagem abaixo do lixo, né? Nesse solo que está sendo contaminado pelo lixo, nós temos o quê? Uma estrada. Nessa estrada, nós conseguimos observar o quê, né? Uma erosão, um desmoronamento, não é? A gente observa uma cavidade, um buraco nessa estrada. O que será que aconteceu isso? E aí? A gente sabe que o desmatamento, ele não vai só acontecer por conta da criação da zona urbana ou a criação de plantios e a criação do gado. A gente sabe também que vai surgir o desmatamento para o surgimento de estradas. Então, o que aconteceu aí? Houve, primeiramente, um desmatamento, para poder se passar essa estrada, mas para causar essa erosão, esse buraco, como você é mais conhecido, provavelmente não foi. Uma terraplanagem bem feita e, com o excesso das chuvas, a gente sabe que vai causar esse tipo de situação. Então, houve, primeiramente, um desmatamento, consequentemente, uma terraplanagem mal elaborada, onde veio a chuva e causou essa erosão. Certo? Na última imagem, que é essa que tem os animais e uma floresta pegando fogo atrás deles, o que a gente pode colocar aí? O que a gente consegue analisar, observar nessa imagem? Então, olha só, nós conseguimos observar que, por conta dessa queimada, dessa floresta que está sendo incendiada, está prejudicando, está destruindo o habitat natural dos animais. E, consequentemente, a gente sabe que tanto a fauna quanto a flora vão estar sendo prejudicados. Com relação à fauna, alguns animais vão conseguir fugir, como esses que a gente observa aí. E, consequentemente, eles vão conseguir ir para uma outra área e, provavelmente, é o que se espera, sobreviver a esse novo ambiente. tem alguns que não vão conseguir fugir e, naturalmente, vão morrer feita para a doce. E a flora? A flora vai conseguir sair correndo? Sim. Então, a flora vai ser totalmente destruída, vai ser queimada. Se esses animais moram nesse habitat, nesse ambiente, nesse local e esse fogo acontece, seja de forma proposital ou não, que a gente não tem como julgar aí nessa imagem, vai acabar destruindo o habitat natural deles. Ok? Nós temos na página 10 a letra B, que vai ser uma resposta em relação à página 9, que diz relacione cada foto ao prejuízo causado pelo desmatamento retratado nele. Veja a numeração de cada problema no quadro abaixo e escreva o número correto no quadrinho dentro de cada imagem. Aí nós temos problemas causados pelo desmatamento. Número 1, lixo jogado em terreno desmatado. Número 2, ameaça de extinção de espécie de fauna e flora por causa das queimadas. Número 3, solo contato pelo pisoteio de animais. E número 4, degradação do solo. Certo? Então, nós vamos colocar na página 9, com relação às imagens e com relação a essa numeração dentro da descrição, na primeira imagem, 1, na segunda, 3, na terceira imagem, 4, e na quarta imagem, número 2. Certo? Então, na letra C, ele diz qual das imagens mais chamou a sua atenção. atenção. Você vai observar na imagem 9, qual dela chamou mais a sua atenção e vai escrever o porquê. Por que essa imagem chamou a sua atenção? Você vai fazer a descrição do porquê. Então, ficando para casa, atividade 11 e 12 do exercitando, e finalizamos a nossa aula de geografia no terceiro com o segundo ano hoje, nessa fase. Na próxima aula, a gente dá continuidade. Ok? Então, beijo grande para vocês. Boa tarde, boas atividades, bom descanso. Beijos, fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.